E os lutadores de jiu-jitsu e de luta livre, Carlton Grace, todo mundo pra cá! R.I.M. 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 Como é que tá esse negócio? Só aqui com o Carlos Dossilar, que é um dos organizadores, não é? Carlson, ali os meninos, qual só o nome dos meninos todos ali? Murilo Augustamante. Fábio Gurgião. Marcelo Brerim. Maldir Farid. Ismael. Hugo Duarte. Denilson Maia. Você não é Lutamante? Não, agora eu ensino o pessoal a lutar. Inclusive tem quatro lutadores que estão presentes aqui e vão participar do desafio. Uma avaliação técnica do jiu-jitsu quanto a luta livre. Você quer dizer que agora nessa idade virou gigolô de lutador? Sou professor de lutador diferente. O que você trouxe aí nessa sacola? Deixa eu ver aqui. É o seguinte, aqui essa sacola eu já perdi ela duas vezes. Também o tesouro tá aqui, não há jeito de sumir com ela. Onde eu vou eu tenho que levar. Já perdi, já deu problemas, agora eu não largo essa sacola de jeito nenhum. Sim, mas o que que tem nessa sacola? O que que tem nessa sacola que não pode ser perdido? O que que tem não? Tem milhão de bolha, tem milhão de bolha. Tem milhão de bolha, tem milhão de bolha. Ah, deixa eu ver essa sacola eu não vou tirar, mas abre. Eu quero ver. Você quer só ver e não vai dizer o que tem não? Não, não vou dizer. Ah, tem que montar uma troca de roupa. Tem inclusive uma camisa de presente pra você. Tem? Tem. Então me dá. só vai dar no teu braço não, ela dá, ela dá, ela dá maravilha entra aqui pra guardar, pega aqui pede pra guardar quer dizer que isso aqui é tua mudança já perdi duas vezes, eu não quero perder outra vez ô Galiz, como é que surgiu a ideia de fazer esse confronto levanta um pouquinho o microfone só levantar um pouquinho se eu só te pedir que o pessoal da Luta Livre trouxe uma camisa pra você também mas do teu tamanho eu não entendi o que você falou do teu tamanho eu envio quer dizer que a competição já começou aqui vai ganhar presente da noite doce opa esse é o Fábio Gurgel aqui tem outra camiseta também o que é que você já é? é pro outro braço o que é? esse gordo é viado não, eu não da Luta Livre tá aqui Luta Livre quem é de Jiu Jitsu isso aqui, quem é de Luta Livre? de lá pra cá dois Luta Livre dois Luta Livre? porque o pessoal de Jiu Jitsu foi convidado dois são quatro lutadores são quatro lutadores, né? os outros dois vieram de carro pra não perder o programa teu que maravilha eu preciso e não saiu porrada aqui dentro? quase, mas eu seguro, eu sou o segurança da Luta você é o segurança da Luta olha, essa aqui tem manga comprida e tudo é o contrário, é o contrário é o contrário? não, não é não não, tá certo vocês é que imprimiram errado tá ótimo, segura aqui como é que surgiu essa ideia de fazer esse confronto? você já teve um confronto, você lutando inclusive eu já lutei mais de 50 vezes não, mas contra a Luta Livre? contra tudo quanto é tipo de arte marcial, né? já lutei milhões de vezes e agora estou ensinando meus alunos a lutarem e esse confronto surgiu da seguinte maneira num campeonato de Jiu Jitsu um aluno meu mais entusiasmado ali, o Valide qual é o Valide? o Valide é aquele lá ele andou falando umas bobagens e disse que desafiava qualquer um não era pra ter falado isso que nós não fomos desafiar ninguém e o pessoal da Luta Livre resolveu aceitar o desafio então aconteceu eles estão aí e eu estou organizando isso a nível empresarial o verdadeiro gigolô de lutador é você você que está organizando é, mas isso com regra pré-estabelecido com um clube maravilhoso no Rio que é o Grajaú Country Club com regras especiais para adaptar o Jiu Jitsu para enfrentar o desafio e a Luta Livre também então que é uma luta de kimono e uma luta sem kimono então nós vamos fazer a luta de sunga com regras especiais a luta livre é a luta é a luta de kimono a luta de sunga não inclusive de kimono da calça do kimono né inclusive com a permissão das autoridades competentes tem que pedir a autoridade para tirar as calças é senão não pode diversões públicas não dele mas como é que é isso vai ser uma luta apesar do entusiasmo dele lá que desafiou todo mundo valide né apesar do entusiasmo do valide isso vai ser uma luta esportiva ou vai ser uma guerra uma luta super esportiva que é um desafio técnico de jiu-jitsu contra a luta livre avaliação técnica e tem luta com aquela famosa luta do Valdemar com não sei qual o Grace foi foi comigo mesmo foi com você mas tinha tido uma luta com o Hélio antes não tinha nada aquilo foi um evento especial mas não vai ser nada disso uma avaliação técnica mas ali foi na base do sangue mesmo foi exatamente foi porque Valdemar mas essa vai ser mais Valdemar ganhou do Hélio e você ganhou do Valdemar e eu ganhou do Valdemar exatamente o Hélio já tinha vamos explicar para todo mundo aqui que nem todo mundo conhece a genealogia dos Grace como é que é o negócio começa com o Hélio começou com meu pai ele que trouxe jiu-jitsu aqui para o Brasil ele aprendeu década de 20 o Hélio Grace não, o Carlos Grace que é meu pai o Hélio Grace é irmão do Carlos Grace o Hélio Grace é meu tio qual é o que só come mel com queijo hoje em dia? é o Carlos Grace ele tem uma dieta espetacular teve aqui teve aqui que idade está? 90? está com 89 anos mais ou menos você não sabe direito a idade do teu pai né? tem tanta idade que já a casa vai apanhado o pai não decorou a Jô o teu pai o Carlos Grace é que trouxe jiu-jitsu para cá ele aprendeu na época em Berlim do Pará na década de 20 com os japoneses que na época era campeão mundial de jiu-jitsu e o Hélio Grace como é que entrou nessa? o Hélio Grace aprendeu com meu pai todos nós aprendemos com meu pai o Hélio Grace que idade é mais moço que o teu pai? o Hélio Grace não me engano deve ser 11 anos mais moço que o meu pai deve ser porque acho que é que não se dá com ele não me dou bem com ele hein? como não me dou com ele? está querendo dar um maritimismo não sei vai ver que ele partiu para a luta livre aí já começou a criar um encrenca qual é a diferença fundamental que existe entre a luta livre e o Jiu-Jitsu? olha eu acho que não há diferença nenhuma eles praticam a luta livre porque o Jiu-Jitsu é um apanhado de todas as lutas entendeu? eles praticam a luta livre sem kimono porque o Jiu-Jitsu é com kimono e tem o Jiu-Jitsu sem kimono eles praticam mais sem kimono eles só treinam sem kimono nós treinamos com kimono deixa eu perguntar para alguém de luta livre lá passa o... aí... aí tá bom o seguinte a luta livre que vocês fazem é o que depois degenera na luta livre que aparece na televisão ou seja aquela que é toda combinadinha não, ela não tem nada a ver com o telecast que você quer falar a luta livre é uma luta de chão uma luta de troca de cintura tem a ver com a luta greco-romana não? tem um pouco a ver com a greco-romana e tem um pouco a ver com a olímpica sim mas ela foi uma luta mais adaptada para lutas de golpes traumáticos torções, chave de braço e vocês tem... vocês lutam com a calça do kimono é isso? é... antigamente nós lutávamos de sunga tá? mas hoje em dia nós lutamos só com a calça do kimono por que que houve essa mudança? é porque a última vez que eu fui fazer uma excursão nos Estados Unidos na... é... em Nova York as apresentações que eu fiz lá não podia entrar de sunga não podia por que? não é que ficava um... não ficava bem entrar nas academias por que não ficava bem? não sei então eu comecei a treinar de calça de kimono eu não podia vir as andrasas do seu sunga porque ficava uma coisa mais volumosa uma coisa mais... eu não sei e pode puxar pela calça na luta? não, não como é que vai fazer a compatibilidade entre esses dois produtos tão diferente? qual é a regra que vai reger esse... então uma regra para estabelecer agora o pessoal do jiu-jitsu vai usar o que sabe e o da lutaria vai usar o que sabe vão valer todos os golpes vai ter juiz? claro que vai ter juiz o João foi criado por nós é você que vai ser o juiz carlinhos? está doido um minuto só por exemplo para ser juiz tem que ser um... um cara competente que entenda bem das regras a gente está em reunião há dois meses para estabelecer exatamente uma possibilidade de não conflitar a nível de... produzir o... então essas regras estão pré-estabelecidas foram entregues às autoridades competentes ao CRD ao Bernardo em Brasília que é o secretário de esportes e presidente do CNB que já esteve com a gente na praia não, não exato domingo nós fomos na praia procurá-lo para colocar o escritório do Bernardo é na praia? domingo, só domingo domingo o Collor passeia e ele vai à praia jogar o vôlei dele e nós fomos lá exatamente primeiro numa visita de amizade para explicar tem um que tem um Collor na camisa tem um que tem um Collor escrito na camisa quem é? é Collor é Collor em inglês é Collor é Collor é Collor é Collor é com dois erros aqui só tem um corrotativa exatamente que fica agora né o presidente está pegando aqui uma carona o presidente vai ficar com ciúmes vai querer usar essa aí é Collor então é isso o evento foi montado em nível empresarial tá com as autoridades o Bernardo já concordou quer dizer já está do nosso lado porque não tem porque não está porque isso é um esporte em vez da violência o que existe que o leigo tem que entender é que o seguinte a violência é muito mais perigoso se você me der um soco do que se dois lutadores estão treinados há anos preparados para levar esse soco não vai se machucar ou vai se defender é muito mais perigoso por exemplo é menos perigoso eu te dar um soco do que os dois lutadores se derem um soco ah mas não tenha dúvida se darem se darem se darem o Carlinhos diga lá que vai lutar tudo no mesmo dia como é que são quatro lutas no mesmo dia eu não sei se você me eu quero te pedir permissão a coisa cresceu de tal maneira no Rio de Janeiro tanto é que a turma aí tem uma série de lutadores aí que vieram de carro tem algum rapaz ali que vieram de ônibus não vamos esquecer a turma que veio saiu nove horas da manhã do Rio de Janeiro são aqueles dois levanta a mão aí meu filho que são da luta livre não inclusive estão prontos para lutar se tiver outro evento eles estão prontos também hoje agora agora não agora que amizade vai ter uma exibiçãozinha se você permitir depois não vai ter claro que vai ter eu queria fazer uma pergunta que eu estou observando o seguinte que algum de vocês tem as orelhas bem machucadas o Valide o Valide está com uma cor de florzinha ali na orelha ao lado dele também e você também Marcelo Bering esse machucado que eu saiba era originalmente característica de luta de boxe né exato o machucador de boxe tinha ficava com a orelha machucada foi a namorada dele por que que vocês estão com a orelha machucada é da luta livre ou é do jiu-jitsu? as vezes no treinamento o kimono roça a orelha balança assim um pouquinho eles tem que descansar quando acontece quando machuca um pouquinho tem que passar pelo menos uma semana sem fazer nada pra deixar ela voltar ao normal mas não eles não saem parar e cada vez vai inchando mais e eles dizem que depois que a cara que parar de ser lutando vamos fazer uma plástica com pintangui e pronto fica um bolso não dá pra tirar a orelha antes da luta tira a orelha tira a orelha não dá não fazer uma orelha descolocar eu vou pedir uma exibição não vai dar pra fazer exibição de luta livre contra o jiu-jitsu é porque aí você me estraga o evento eu já resolvo tudo aqui é verdade então vou pedir uma demonstração os dois de luta livre e depois os dois de jiu-jitsu só pra gente ver aqui qual seriam as diferenças fundamentais quem é que vai fazer isso, Carlos? o Denilson com o Hugo e eles vão tirar a camisa evidente se você permitir permito desde que não seja minha eles vão fazer uma demonstração do estilo de luta deles aos meninos ficaram nervosissos, né? você viu que segurasse a corregia de graça? é só posições técnicas quando bate a mão aqui quando bate a mão é pedir água você foi lutador na Suíça o craque se não parar quebra o braço tá bom Jô tá ótimo e o jiu-jitsu agora vai o jiu-jitsu o valide é o mais invocado eu queria saber o seguinte o negócio é por peso também por categoria como é luta de boxe como é não, dessa vez excepcionalmente não porque foi um desafio assim que surgiu de repente e eles só tinham quatro lutadores lá pra enfrentar quatro do jiu-jitsu então nós botamos mais ou menos um peso um pouco abaixo não tem lutadores assim do mesmo peso e isso não vai dar diferença? vai dar um pouco de diferença, claro porque eles são ótimos lutadores também lutadores de jiu-jitsu mas o pessoal do jiu-jitsu tá bem preparado vamos fazer boa figura é, no caso é o seguinte Jô o pessoal de luta livre principalmente de duas lutas são mais pesados do que os lutadores de jiu-jitsu dos mais pesados do jiu-jitsu tem uma diferença aí de uns 6 a 7 quilos, né? chega a 10 quilos chega a 10 quilos não, chega a 10 não é, por aí você larga de ser mentiroso o valide você tá falando 10 a 15 quilos o valide tá no peso certo que vai lutar com o Eugênio tá no peso certo porque coisa eu entro no lado do jiu-jitsu aí você ganha é, mas o pesado é ganhar olha você me permite colocar o nome dos lutadores das lutas, né? por favor seria a primeira deve-se a ordem mais ou menos essa o valide contra o Eugênio Eugênio Tadeu a segunda luta o Marcelo tá do teu lado tem que saber quem é o valide contra o Eugênio mas o Eugênio não veio da luta ali não veio eles não vieram eles não vieram eles trabalham não foram dispensados do trabalho tiveram uma dificuldade de vir depois a outra luta é o Murilo Gustamante contra o Marcelo Mendes tá? e agora a outra luta o Hugo com o Bering né? o Hugo com o Marcelo Bering e o Denilson com o o Fábio Gurgel e eu com você e eu com você agora 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 e qual é a data do evento? 16 de julho de agosto 16 de agosto ele não sabe porque é nervoso com a luta contigo vamos lá 16 de agosto no Grajaú Country Club que é um clube espetacular que pouca gente conhece na zona norte do Rio de Janeiro um clube com um ginásio lindo com uma você comprou o clube pelo visto você comprou o clube não eu tô querendo pagar mais barato por isso que eu tô elogiado eu quero agradecer a presença de vocês aqui sucesso pros dois lados e daqui a pouco a gente volta agradecer a vocês e aí e aí Obrigado.